William Deming afirmou que o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Neste terceiro bloco da série Orçamento por Resultados, vamos discutir com Cassiana Montesão de Souza, Coordenadora de Planejamento e Avaliação do Estado de São Paulo, a importância dos indicadores e o processo de formulação do orçamento do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou Tiago Santos e este é mais um Conversações. Cassiana, a gente já passou por isso no bloco anterior de forma bastante rasteira. Vamos então nos aprofundar um pouco no assunto dos indicadores. Qual a relevância dos indicadores na metodologia do orçamento por resultados? Bom, Tiago, como já havíamos destacado nos blocos anteriores, Os indicadores são elementos fundamentais quando falamos em atingir resultados, quando falamos na metodologia do orçamento por resultados. Como eu vou garantir e verificar se um resultado ou um programa atingiu o seu objetivo? Como eu vou verificar se determinado bem, determinado serviço foi entregue, foi entregue, foi utilizado nas condições apropriadas pelo meu público-alvo? Se eu, de fato, não tenho indicadores ou alguma forma de mensuração que me permita verificar se eu atingir a minha meta? Tá, mas, desculpa até te cortar, mas todas as ações que estão hoje no PPA, por exemplo, e os programas governamentais, eles têm de ser quantificados? Eles são capazes de serem quantificados? Ou existem alguns que a gente não consegue quantificar, numerar, colocar algumas metas? Bom, nós nos utilizamos de uma categoria para organizar os nossos programas nesse novo PPA e que também serão, essa categoria será a mesma que será utilizada no orçamento anual e em todos os demais instrumentos orçamentários. Nós classificamos o programa, em primeiro lugar, o programa mais importante de todos como um programa finalístico. É aquele que, de fato, vai garantir e alcançar um resultado mais do que essencial no meu público-alvo. Então, na sociedade em particular, naqueles que são os beneficiários da minha ação. Depois deles, um segundo bloco de programas que entendemos também que são essencialmente importantes, são aqueles que denominamos de melhoria de gestão de políticas públicas. O que são esses programas? São aqueles programas que, necessários para garantir os primeiros degraus da nossa escada na nossa cadeia de resultados. Garantir que os recursos estejam disponíveis e com as definições ou as especificações corretas, sejam eles de recursos financeiros, humanos, inclusive, principalmente os humanos e os tecnológicos, para garantir que o meu resultado do programa finalístico aconteça, para garantir que o meu serviço que vai atender aquela população específica aconteça na melhor forma possível. Esses dois programas, especialmente, eles devem ter e devem buscar se utilizar de bons indicadores para mensurar o objetivo, definindo bem ou me permitindo bem verificar se eu estou ou não atingindo a minha meta e também o meu produto, ou seja, aquele bem ou serviço. Como eu vou verificar, por exemplo, se o ensino público, o ensino público no nível médio, foi ofertado corretamente para o meu aluno, para o meu público-alvo, sem um indicador? Eu preciso dessa medida para me ajudar, para me auxiliar nesse trabalho. Temos alguns outros programas, na verdade, tipos de programas, mais dois. Um deles é o apoio administrativo. Ele trabalha muito alinhado com o programa de melhoria de gestão de políticas públicas, mas ele está mais na linha de outras atividades igualmente importantes para a condução do dia a dia da minha organização, mas que não estão diretamente vinculados a esse grande objetivo finalístico a ser alcançado. Estão lá as atividades de licitação, as atividades de logística, que precisam ser cuidadas e planejadas, mas não necessariamente eu tenho um objetivo a ser alcançado, que é no meu público externo, ou não teremos. O meu objetivo será uma manutenção da estrutura administrativa nas condições adequadas. Para esses programas, nós nos utilizamos apenas de indicadores no nível do que denominamos de produtos. Aqueles produtos que muitas vezes não chegam nem para fora do Estado, mas para dentro mesmo das organizações. E, por fim, o Estado ainda tem uma série de obrigações legais e normativas a cumprir. Nós denominamos esse conjunto de programas, dentre os demais programas, que são aqueles que não podemos nos descuidar de dar as respostas adequadas, mas eles não estão gerando benefícios diretos a determinadas populações. Bom, Cassiana, a lógica da metodologia da OPR, ela tira um pouco o foco apenas do cumprimento legal, do orçamento, para ver se atingiu, de fato, o seu objetivo, os objetivos de governo, dos programas, como você bem colocou nesses blocos até agora, nessa nossa conversa até o momento. Essa lógica, ela tem sido mensurada na avaliação da OPR? E isto se constata em seus resultados, essa lógica, ela tem sido constatada? Tiago, a dimensão não só da avaliação, mas do monitoramento, que é aquela atividade contínua que eu tenho que realizar ao longo da execução dos meus programas, elas são primordiais para a lógica do orçamento por resultados. Lembrando, a metodologia da OPR, ela é uma metodologia não apenas para eu elaborar um programa, mas para que ao longo da minha execução e também em momentos importantes, eu realize as avaliações e ao longo dessa execução o monitoramento para verificar, de fato, a partir dos meus indicadores, se eu estou, de fato, alcançando aquela meta, se eu estou atingindo aquele resultado buscado. Então, ela é essencial e não há como descolar. Temos alguns elementos muito importantes que precisam ser continuamente avaliados, por quê? Porque essa informação, antes de mais nada, ela deve retroalimentar os próximos ciclos de planejamento de como os recursos vão ser alocados. Então, periodicamente, ao longo de um ano, eu preciso ter momentos para avaliar. Eu estou caminhando bem em direção à meta buscada? Os recursos estão adequados para que eu permita, de fato, realizar as minhas atividades, entregar aqueles produtos e atingir o resultado buscado? Ah, talvez não estejam. Então, é necessário fazer essas adequações mesmo ao longo do processo. Precisamos, precisamos ajustar, precisamos conduzir pequenos ou organizar pequenos caminhos ou buscar pequenas soluções para não fugirmos daquilo que queremos alcançar. O que eu estou dizendo com isso? Nenhum planejamento dá para ser certeiro. Eu não vou garantir que eu consigo já pensar em tudo e prever todas as condições internas e externas para que eu atinja aquele meu objetivo. Isso não dá, é impossível pensarmos isso. Uma condição econômica que mude pode afetar uma demanda por determinada política pública. Muitas vezes, por exemplo, alguma questão em que haja um grande, um aumento do desemprego ou da situação de desemprego no Estado, considerando, por exemplo, que a maior parte dos trabalhadores tem planos vinculados aos seus empregos, talvez haja uma migração muito maior para demandar serviços do SUS. E nós precisamos estar preparados para, de imediato, dar conta de atender isso. Então, Cassiano, o orçamento, por resultado, ele se preocupa também com a avaliação e planejamento de longo prazo ou ele é mais pontual para a execução das nossas atividades no dia a dia? Sim, Tiago. Não nos esquecermos nunca que o primeiro nível de uma cadeia de resultados, ele é aquilo que denominamos de impacto. É aquela mudança mais geral na sociedade que acontece e é percebida no longo prazo e que demanda um esforço que não é só exclusivo do Estado, do ente governamental, mas que aquele programa a ser realizado contribui muito para a concretização daquele esforço. e utilizarmos periodicamente avaliações para verificarmos o quanto os nossos programas estão, de fato, contribuindo para aquela mudança desejada e maior, ele é fundamental. Se buscamos reduzir a pobreza no âmbito do Estado, por exemplo, que esse é um desafio da política social geral, especialmente da política mais relacionada à assistência social, mas também um desafio vinculado à educação, à habitação, ele vai exigir da gente ou dos órgãos e com o nosso apoio, é claro, que realizemos formas de avaliação, de verificar o quanto cada um desses programas estão contribuindo para essa mudança maior. um programa que se propõe uma geração de renda mínima, por exemplo, para determinado grupo populacional mais fragilizado, precisamos medir e avaliar o quanto determinado serviço está contribuindo para uma mudança naquele público-alvo, mas também precisamos avaliar o efeito disso para toda a população, a melhora disso para toda a população, que é aquilo que buscamos. Cassiana, estamos nos encaminhando agora para o final da nossa série, na próxima semana a gente continua esse nosso papo. Na próxima semana continuaremos a nossa série tratando dos desafios e perspectivas da gestão para resultados com Cassiana Montescião de Souza. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti